Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, um vídeo pesado hoje, um vídeo cheio de polêmicas, num ano cheio de polêmicas, que parece que não acaba nunca, e a gente fica se perguntando agora, quem vai ser o próximo a entrar numa polêmica? Quem vai ser o próximo a ser acusado ou fazer alguma coisa? Tá bizarro, tá diferente esse ano. Vou falar hoje um pouco do Josh Lenartovics. E do Jeremy Buendia, que foi demitido publicamente da empresa que patrocinava ele. As empresas hoje em dia, e isso mostra uma coisa pessoal, as empresas hoje em dia, elas estão muito preocupadas com a imagem, o marketing pessoal, o marketing de imagem, ainda mais com redes sociais, nunca foi tão forte. Se as redes sociais ajudam muito as pessoas a conseguirem anúncios, patrocínios, acordos, parcerias, isso também pode destruir. Tudo isso porque a imagem que você tem ali online é tudo, e às vezes os caras acabam se metendo em encrencas, ou sendo acusados injustamente, e muitas vezes apenas uma acusação, dependendo de quão grave ela for, pode derrubar a carreira de um cara. Acontece que o Jeremy Buendia tem passado por problemas com a sua ex-namorada, ela acusa ele de agressões, postou fotos lá dela toda roxa, espancada, eles brigaram, aí ela postou que ele estava ameaçando mostrar vídeos íntimos dela, caso ela fosse à polícia, tá uma baixaria. No caso do Buendia, parece que é muito claro o que ele vem fazendo, o que vem acontecendo. Ele inclusive postou uns dias atrás, e o caso é longo também, eu não vou ficar me estendendo muito nisso, porque vamos tentar ser mais positivos. A defesa dele é a seguinte, ele falou sim, que ele tem problemas com o gerenciamento da raiva dele, que ele vai tomar providências, que ele vai buscar ajuda psicológica para melhorar isso, mas que ele afirma que nunca bateu em mulher, nunca encostou a mão em mulher nenhuma, que não é isso, que não é aquilo. Mas a gente vê, cada dia que sai, sai uma briga nova dele, fica um pouco difícil aí, diante de todas as coisas, acreditar. Foi postado, vamos ver aqui, foi postado por um perfil aqui, esse cara, ele postou uma cópia do boletim, tipo um boletim de ocorrência do Jeremy Buendia, aqui com o nome da namorada dele, citando o nome dele, eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, é uma coisa que mostra que sim, ela fez um boletim de ocorrência, ela entrou com uma acusação, vamos dizer assim, contra ele, está enrolado. E dias depois disso, o pessoal da Steel Supplements, que é uma empresa cujo o Donald Jason Hu, que é um bodybuilder profissional, um cara muito bom, tinha as panturrilhas gigantes, um cara legal aí, acabou não competindo muito tempo no profissional, mas é um cara que marcou muito quando ele competiu, e a Steel Supplements lançou uma nota pública, aqui ó, como uma organização, a Steel Supplements trata alegações de violência de qualquer tipo, com toda e necessária seriedade, condutas inconsistentes com as políticas e padrões de comportamento da Steel, são tratadas com toda a gravidade que essas alegações demandam. Então, depois de uma revisão cuidadosa das recentes alegações e circunstâncias, a Steel vai cortar sua relação com o Jeremy Buendia, e conforme foram surgindo informações disponíveis através de fontes legais, a Steel vai tomar as ações necessárias. A Steel é comprometida a contribuir positivamente com a humanidade e com a comunidade fitness, em um nível mental, físico e emocional, assinado Jason Hu, fundador e CEO da Steel. Então, mais uma pesada pancada aí com o Jeremy Buendia, mais um exemplo que a gente vê de empresas que a gente percebe que é um padrão, isso na verdade a gente, são ídolos que a gente tem, são caras que a gente gosta muitas vezes, não é o meu caso com o Jeremy Buendia, mas as empresas tomam espiritude, surgem acusações, surgem coisas desse tipo, e as empresas não querem ter seus nomes ligados a esse tipo de coisa, a esse tipo de, pelo menos, de boataria. São decisões corporativas das empresas que visam lucros aí, e a partir daí o certo e o errado é com eles. Um outro cara que hoje saíram alegações, também saiu um vídeo aí da ex-namorada acusando de agressão, é o Larry Wills, o cara que já foi, já competiu no fisiculturismo, é um powerlifter, foi pro Strongman, ela alegou lá que ela foi traída por ele ao longo da relação toda de vários anos, com homens e mulheres, que ela sofria abusos psicológicos e físicos e tudo mais. Caso pesado também, que vai se desenrolar aí, mas, infelizmente, mais um atleta aí do nosso meio que é colocado sob acusações fortes. Um outro caso que deu o que falar essa semana foi o Josh Lenartovic, ele fez uma postagem falando que vai se ausentar por um tempo nas redes sociais, porque tá com probleminha de saúde, nada sério. E ele afirmou que assim que o caso for se desenrolando, ele vai dando mais novidades. Muitos boatos foram soltados por aí, as fontes que eu tenho diretamente ali de dentro citavam apenas uma pequena cirurgia no couro cabeludo, nada demais, parece que é outra coisa. Tem outras fontes minhas da Europa que dizem que é um problema de saúde um pouco mais sério, foi o que eu postei no Instagram, que isso podia até levá-lo a pensar em encerrar a carreira. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que seja um problema relacionado às drogas inerentes ao bodybuilding, estou dizendo que pode ser um problema de saúde, seja ele qual for, que pode fazê-lo pensar em dar um tempo na carreira ou encerrar a carreira por não valer a pena o risco. Não estou dizendo que é uma coisa diretamente ligada a isso, estou dizendo que pode ser uma condição de saúde que com o uso de substâncias ergogênicas possa ter esse perigo aumentado. A gente não sabe o que é, o Josh Lenartovics fez um outro post há pouco tempo, uns dias atrás, desmentindo, está aqui o perfil do Josh, e aqui a gente tem uns exames que ele fez aqui, e aí ele fala que essa noite um grande amigo meu me contou que um cabeça oca inventou aí um fato que meus rins estavam mal, que eu estava com falência renal. Meus rins estão ótimos, o meu fígado está ótimo, o meu exame de sangue, de uma maneira geral, está ótimo, a minha saúde mental está ótima, meu coração está ótimo. Aí, sem dar muito mais detalhes, ele fala o seguinte, isso, supostamente o que ele tem, né, ele está se referindo ao problema de saúde que ele tem, isso é genético. Não importa se você é um maratonista, ou uma estrela de esportes profissional, ou fica sentado numa cadeira do escritório o dia todo. Você não escolhe quando isso acontece. O meu irmão do meio teve isso, e ele, mais uma vez, se refere ao problema de saúde que ele está passando, ele não falou qual que é, e fala assim, o meu irmão nem treina. É incrivelmente raro, mas eu estou indo muito bem e estou me recuperando. Eu não gosto desses tolos tentando vender uma história tirada do nada, que coloca pressão na minha família e nos meus amigos pessoais. E ele termina, quando eu estiver totalmente recuperado e tiver todos os meus resultados de exames, eu irei compartilhar com vocês, mesmo que eu não precise. Ele agradece a todo mundo que está mandando mensagem, agradece aos patrocinadores dele que continuam com ele, agradece à família e amigos. E ele fala assim, meus melhores dias no bodybuilding estão à frente de mim. Quer dizer que ele tem um futuro no bodybuilding, ele não vai parar, segundo ele, e eu espero que esses dias sejam daqui sete semanas e meia, mas é difícil dizer a essa altura. Sete semanas e meia é o Olimpia, então ele diz, meus melhores dias estão à minha frente, espero que seja nesse Mestre Olimpia, mas é difícil saber esse ponto, se eu estarei no Olimpia ou não. O Josh é um grande cara, é um cara muito gente boa, está passando por um problema, a gente ainda não tem informações exatas do que realmente seja, mas a última notícia que a gente tem é esse ponto, é que pode acontecer de ele não estar no Mestre Olimpia. A gente tem que se perguntar, até que ponto esse pequeno problema de saúde, essa interferênciazinha que teve aí, mesmo que ele vá ao Olimpia, quão bom ele vai chegar, até que ponto isso interferiu na preparação final dele. Mais uma pergunta para o Mestre Olimpia, mais um mistério para o Mestre Olimpia, e a gente fica perguntando, quem que vai nesse Mestre Olimpia? O Phil vai? O Big Rummy vai? O Kai vai? Vou ficando por aqui, até a próxima.